Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de oito anos, após um motorista perder o controle do veículo e bater contra uma árvore no Jardim Aeroporto. O acidente ocorreu pouco depois, às 11 horas da noite, na Rua Americana. Ao fazer a curva para adentrar a Rua Tremembé, o motorista perdeu o controle e desgovernado o veículo foi de encontro a uma árvore. Cinco pessoas estavam no carro, todas na mesma família. Quatro sofreram ferimentos e o quadro só não foi pior porque os airbags se abriram. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SAMU. Todas as vítimas foram atendidas pela equipe médica do Corpo de Bombeiros, do Grau. Todas, aparentemente, não correm risco de morte. Foram transportadas e redirecionadas, cada uma para um PS, para não sobrecarregar a um posto só. Depois de liberar as duas primeiras vítimas, motorista do carro de 22 anos e um jovem de 15 anos, removidos à unidade de saúde da Distrital Norte, os bombeiros ainda prestavam socorro aos outros dois ocupantes do carro. Um adolescente de 14 anos e uma menina de 8, que mereceram o atendimento mais demorado do Corpo de Bombeiros. Exceto o motorista, o restante eram todos de menor, todos crianças. Entendeu? As idades variadas aí, de 8 a 14 anos, com ferimentos distintos. Ferimentos na face, possíveis fraturas. Porém, a que a gente mais atenção foi a de 8 anos, que está sendo transportada para Vila Virgínia. Todas as vítimas moram no Jardim Aeroporto e voltavam para casa. A polícia militar esteve no local para a elaboração da ocorrência, sem informações o que teria provocado o acidente. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.